No Vale do Aço, um morador de Timóteo, ele ficou num prejuízo de 5 mil reais ao ser extorquido no golpe do nude. Golpe do nude. Crime em que criminosos se passam por policiais, vindo a exigir dinheiro para que a pessoa não seja alvo de investigação. A alegação dos golpistas é que a vítima teria trocado fotos sexuais com o adolescente. Deixa eu chamar a Gisele para falar sobre isso aqui. Ei, Gisele, misericórdia. Boa tarde para você. Eu já falei com ela hoje, né? Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde para você de novo, Nico. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aqui de novo, né? Olha só, que situação, Nico. Olha essa história, viu? Este homem de 48 anos por pouco, ele não perde mais que 5 mil reais. Ele procurou a polícia contando o seguinte, ele aceitou um convite no perfil do Instagram e começou a conversar com uma pessoa. E aí essa conversa evoluiu para o aplicativo do WhatsApp, porém esse aplicativo não tinha foto. E só que a pessoa que estava conversando com ele se identificou como uma mulher. E aí eles passaram a trocar mensagens e essa mulher, então essa suposta mulher, vou dizer assim, enviou para ele algumas mensagens mais íntimas, né? E depois ele decidiu não conversar mais com essa mulher, porque ele se envolveu em um relacionamento sério, então ele decidiu encerrar essa conversa. Só que dias depois, uma pessoa, se passando por um investigador da polícia civil, começou a pedir para ele um dinheiro, 2 mil reais, para um tratamento de uma adolescente que estava internada, porque havia se sentido assediada por ele, por causa exatamente dessas fotos que foram encaminhadas anteriormente. Ele com medo, né, porque a pessoa falou ali que era um investigador da polícia civil, ele então deu os dois, né, fez uma transferência no valor de 2 mil reais. O tempo se passou, depois apareceu uma outra pessoa dizendo que era um delegado da polícia civil, falando que ele precisava de mais 3 mil reais. E se caso ele não depositasse esse dinheiro, ele o prenderia por questão de assédio dessa suposta adolescente. Enfim, tudo não se passou de um golpe e ele só percebeu que se tratava de um golpe quando o golpista pediu para ele 20 mil reais. Aí ele procurou, né, um advogado, o advogado dele, que orientou e disse para ele que isso se tratava do golpe do nude. Foi aí então que ele procurou a polícia militar, registrou o boletim de ocorrência. Perdeu os 5 mil reais, não perdeu mais, né, porque ele percebeu que se tratava de um golpe e ficou livre aí então também dessas ameaças, né, Nil? É, recentemente um amigo meu me procurou, Gisele, para pedir uma orientação sobre isso. Aí ele começou uma conversa com uma pessoa na rede social, daqui a pouco a pessoa mandou uma foto para ele, nua, essa pessoa era uma mulher nova. Aí daqui a pouco mandaram para ele um vídeo de uma impressora matricial imprimindo um papel assim com coisa de delegacia, e a pessoa falando no vídeo com a voz bem fortona, assim, bem encorpada, impostada, ó, estamos imprimindo aqui, viu, senhor fulano de tal? Falou o nome dele certinho, porque estava no Facebook, então tem um nome, né? Senhor fulano de tal, o senhor vai ser preso por isso, por isso, por isso. Aí eu falei, rapaz, isso aí é golpe. Da próxima vez não fica trocando mensagem com pessoa que você não conhece, né, Gisele? A gente que trabalha aqui é pessoa pública, um monte de gente chama a gente no Instagram, Oi, bom dia, boa tarde, parabéns pelo seu trabalho, estou te acompanhando. Um abraço para a Gisele, um abraço para a equipe Balanço Geral, isso é normal. Agora, você vai conversar com a pessoa que você não conhece, aí fica complicado, né? Ainda mais esses negócios envolvendo foto, né? Obrigado a Gisele Ferreira.